Seu irmão está em boas mãos. Eu ficaria chocado se o Avatar voltasse sem ele. Katara. Katara, eu perdi ele. O Sol está nascendo. Talvez ele volte logo. O quê? Não, eu tô aqui! Aqui, olha! Eu estou no mundo espiritual! Eu vou resolver, Katara. Eu prometo. Como dizem, eu sou a ponte entre os dois mundos, não é? Eu só tenho que descobrir o que eu preciso fazer. Mas quando descobrir, não tem problema. Apa, oi, amigo! Eu tô aqui! Mas acho que você também não pode me ver. Tudo bem, Apa. Não se preocupe. Eu sei que eles estão voltando. Aposto que estão até trazendo um monte de peras lunares pra você. O que eu posso fazer? Avatar Roku, como eu posso falar com você? Soka? Com certeza, não é o Soka! O quê? Eu não posso dobrar o ar no mundo espiritual! Você não sabe onde está o Soka, não é? Você é o guia animal do Avatar, Roku! Como o Up é pra mim. Preciso salvar o meu amigo e não sei como. Tem algum jeito de eu falar com o Roku? Eu volto, Katara. Me leve até o Roku! Ei, o que tá fazendo? Eu não entendo. É só uma estátua do Roku. É sobre isso que o Roku quer falar comigo? Um cometa! Quando posso falar com ele? É um calendário! E a luz vai atingir o Roku no solstício! Então é quando eu vou poder falar com o Roku? Mas eu não posso esperar tanto! Eu tenho que salvar o Soka agora! Puxa! E aí Você voltou! Cadê o Sokka? Não tenho certeza. Ang, o que está fazendo? Corre! Você é o espírito dessa floresta. Agora eu entendo. Tchau! Tchau!